O Fatomaringá.com, hoje com o arcebispo Dom Severino Clasen, para falar de fome, para falar da campanha da Fraternidade 2023. E nós vamos falar de uma coisa que a nossa cidade, na verdade, nem deveria conhecer, porque ela é considerada, por muitos anos, a melhor cidade do Brasil. E, ao invés disso, nós sabemos, temos centenas e centenas, aliás, milhares de famílias inscritas nos programas de governo, mais de 30 mil famílias que formam mais de 100 mil pessoas que precisam de auxílio para poder conseguir chegar até o final do mês, enquanto outras pessoas estão aí com tantos recursos à disposição e acabam investindo em especulação, ao invés de investir na qualidade de vida das pessoas e não da estrutura física da cidade. Certo, muito bom essa temática, nós podemos refletir, porque nós estamos na quaresma. A quaresma lembra 40 dias, 40 dias de Jesus no deserto, e depois de 40 dias de muita oração, de muito jejum, ele teve fome. E na fome vem as tentações, exatamente três grandes blocos de tentações, né? Do poder, da fome e também de Deus querer ser mais do que Deus. Então o demônio atenta Jesus na fragilidade para que ele se entregue. Quaresma é o tempo da conversão, da mudança, para nós também fazermos um processo, um itinerário como Jesus. Jesus, jejuar, orar e olhar para quem está necessitado de algo. E por isso a grande temática desse ano novamente vem sobre a fome. Por quê? Porque se mesmo coloca que tem muitas pessoas passando fome. Ou que se não fosse a fome do pão, mas tem a fome da justiça, fome da acolhida, do afeto, do amor, da ternura, existe muita fome. E quaresma é para superar a fome. E era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Nós temos fome do quê? Fome de paz, fome de religiosidade, de espiritualidade, de boas mensagens, de fraternidade e de tantas outras coisas, né? Como é que a gente faz para alimentar todas as pessoas que precisam, né? Também de uma mensagem e dessa fraternidade. Novamente, ler a Sagrada Escritura, a Bíblia. A Bíblia nos dá pistas fantásticas. Jesus está ocupado com uma multidão de pessoas. As pessoas estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. Maringá é uma cidade culturalmente religiosa. O povo de Maringá tem fome de Deus. Isso é bonito. Colocar fome de Deus. Aliás, quando o Papa São João Paulo II veio em Belo Horizonte, havia um cartaz escrito, o povo está passando fome. Aí o Papa responde, fome de Deus sim, mas fome de pão nunca, jamais. Quer dizer, nós precisamos superar. Então, sempre ter essa liga a Deus. E com isso, na multiplicação dos pães, Jesus deixa bem claro. Primeiro, temos que voltar novamente ao redor de Jesus. Estar com Jesus. Estando com Jesus, ele tem um indicativo muito claro. Daí-lhes vós mesmos de comer. Então, ele chama para o serviço, para a dimensão fraterna. Olhar para quem precisa. Porque ele, na dimensão da caridade, ele intervém. Ele não deixa faltar nada. Tanto é que ainda sobraram pães. Sobraram os restos de peixes. Mostra o quanto que ele é capaz. Com Jesus, nunca nos faltará nada. Com Jesus, nunca teremos fome de pão e nem de água. Porque a água também começa a se tornar algo custoso. Porque tudo custa muito alto. A quaresma é um tempo de autocrítica. Tempo de reflexão. E, nesse sentido, nossa cidade precisa refletir sobre muitas e muitas coisas que estão ligadas. Ligadas principalmente a bens materiais e a justiça social. A campanha, esse ano, que traz uma mensagem de Mateus 14, 16. Daí-lhes vós mesmos de comer. Na nossa cidade, a gente tem alguns paradoxos que, muitas vezes, os próprios cristãos são levados a misturar, vamos dizer assim, a espiritualidade, aquela que é a vontade de Deus e o que está nas escrituras e mesmo todas as expressões positivas sempre de Jesus, que nunca julgou ninguém. E aí a gente encontra, de repente, situações como a da Associação Comercial, que lança uma campanha que vai praticamente contra aquilo que a gente está vendo aqui, de não dar esmolas. Como que a gente encara tudo isso e qual é o conselho que a igreja pode dar para as pessoas para manifestar, vamos dizer assim, para administrar os fenômenos que são naturais em uma cidade que, obviamente, atrai as pessoas que precisam de pão e precisam de lugar para viver. Nós precisamos ter espaços dignos de acolhimento. Quando nós, a cidade, se comprometer a acolher de verdade os nossos irmãos famintos, ou mesmo os migrantes, aqueles que vêm de outras cidades, ou mesmo estrangeiros, quando nós tivermos a maturidade, a cultura do acolhimento, aí eu diria que não há necessidade de ficar distribuindo na rua. Nós encaminhamos. Encaminhar significa também dar a garantia que as pessoas sejam acolhidas, sejam satisfeitas naquilo que são as suas necessidades. Agora, simplesmente jogar uma norma para beneficiar a comodidade ou os bens materiais, aí vem aquilo que o Papa Francisco também nos alerta. Cuidado com a cultura do bem-estar, porque isso pode exterminar ou colocar de lado aqueles que não têm o bem-estar. Então, nós colocamos de lado aqueles que mais necessitam. É preciso acolher todos e, para isso, nós temos que ter o serviço de inteligência, governança, poder público, também do poder da produção, que juntos nós trabalhamos na superação das carências e daqueles que vêm de fora, que não têm onde ficar. Porque nós também, as nossas raízes, o Klaassen vieram do Brasil em 1828, porque estavam passando fome na Alemanha. E vieram para cá e porque queriam também. Hoje, nós também temos os que vêm de fora, porque estão passando fome. Então, nós precisamos também ter esse cuidado, que é rotativo a cultura, a migração e nós precisamos ter instrumentos de acolhimento e aqui a fé, a religião, deve ser um grande indicativo para, em parceria com o poder público e com o poder da produção, juntos, dando-nos as mãos, ninguém vai passar fome. O senhor, essa semana, esteve a convite da Câmara Municipal de Maringá para falar da campanha da fraternidade. Durante o seu discurso, o senhor fala do exemplo que o senhor teve e vivenciou em São Paulo, com os moradores de rua. Dá para comparar o que foi feito em São Paulo? Pode-se fazer em Maringá também? Até eu falei na Câmara dos Vereadores que aqui seria muito mais fácil, porque não chegamos a extrema necessidade, quanto aqueles que nós chamávamos de pivetes lá, mas são aquelas crianças que praticamente nasceram na rua. Então, elas não têm a cultura de morar numa casa. Quem nasce fora, ele habitua a viver aquele hábitat. Nós somos acostumados a morar numa casa. Então, para nós é difícil imaginar morar fora de casa. Para eles é difícil imaginar dentro de uma casa. Então, por isso é preciso acompanhar, estar junto, entrar na cultura deles e mostrar-lhes que há uma outra forma melhor de viver do que na rua. E isso exige tempo, é mudança de cultura, de jeito, de hábito. E nós muitas vezes temos muita pressa, por quê? Porque nós somos filhos da pressa, do tempo. Esses não têm tempo, tanto é que eles não têm uso nem relógio. Eles não sabem dizer horas. Não têm tempo, é todo o tempo. Nós somos filhos do tempo, do horário. Então, é preciso ter essa paciência de acompanhá-los para que eles possam dizer, puxa vida, é muito melhor mesmo isso que vocês estão propondo para nós. A mensagem central dessa campanha? A mensagem central é a serenidade, é a fraternidade solidária. Aquilo que Jesus fez. Quando Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer, ele quer dar o coração dele. Mas não é só ele, é uma dimensão fraterna. Ele quer para os apóstolos, sintam vocês discípulos como eu. Eu quero que vocês sejam saciados. É dar de comer, é sentir prazer de poder ajudar alguém que está carente. Não usar o pobre para satisfazer uma autoprojeção, mas sim dar o seu coração, como Jesus dá a sua vida no alto da cruz, é obediente ao Pai e daí brota a ressurreição. Que nós possamos também ter esse gesto de Jesus, dar o que nós temos, o coração. Mesmo que tenhamos que enfrentar a cruz, porque três dias depois virá a ressurreição. Então nós agradecemos o tempo que Dom Severino Clasen dispensou. Alfatomaringá.com, José Carlos Leonel, Eligiane Scioli. Amém. Amém.